Olá, pessoas desse canal, hahaha, sou eu, hahaha Eu entrevistei Eli Roth e eu ainda não acredito nisso E assim, tá sendo surreal esses últimos dias, porque acabou de acabar a assistir XP E eu tô muito empolgado com tudo que eu vivi lá no evento E eu tive a oportunidade de falar com o Eli sobre feriado sangrento, novo slasher de ação de graças E assim, gente, vocês sabem o quanto eu tava empolgada, se vocês me acompanham nas redes sociais Vocês viram o quanto eu divulguei esse filme e a Sony me deu essa oportunidade de poder conversar com ele E durante a nossa conversa ele me falou qual a cena mais difícil do filme, qual a cena ele mais gostou de gravar Falou um pouco sobre a sequência Nossa, tem muita coisa pra vocês verem, vou separar esse vídeo em duas partes A primeira vai ser spoilers, onde vou falar agora sobre a minha opinião do filme Colocar alguns trechos da entrevista E a segunda parte eu vou deixar pra falar sobre o final, sobre a sequência Temos muitas coisas a conversar sobre feriado sangrento E antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já deixar like, que é muito importante Isso fortalece muito conteúdo, então clica no botão do like Se inscreve no canal se você é novo por aqui pra receber próximos conteúdos e séries de filmes E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme, que eu quero muito saber Você precisa assistir o filme, que é muito legal, você vai curtir o que você vai ver E pra começar esse vídeo, eu já preciso deixar muito claro que feriado sangrento me lembrou de filmes dos anos 2000 Como Lenda Urbana, Dia dos Namorados Macabros, tem também uma energia de pânico Mas assim, sabe aquele trash dos bons, que tem um conceito bom, tem uma execução boa Mas tem uma história ali que é um pouquinho boba e pastelona Então, tudo isso tem aqui em Feriado de Sangrento E isso é uma das coisas que mais faz com que o filme se torne legal Que se torne divertido, que se torne bom Tanto que a crítica elogiou o filme e o público também tá amando Porque é um filme divertido e ao mesmo tempo ele tem conteúdo Então, nossa, como é bom assistir um slasher legal Eu tava com saudade de ver algo nessa vibe E pra quem não sabe, esse filme foi baseado num trailer falso de 2007 Exibido no Ground House E o Eli pegou todas as ideias desse trailer que ele fez e colocou aqui no filme E tudo funcionou perfeitamente bem Eu até fiquei impressionado que ele mudou a estética dos anos 80, que era a do trailer Pra trazer uma coisa um pouco mais atual E funcionou muito em tudo que ele quis criar aqui nesse filme E pra quem não sabe, a história aqui é ambientada em Playmont, Massachusetts Numa quinta-feira à noite Que vai se tornar a sexta de Black Friday E consecutivamente, vários compradores estavam reunidos ali na frente de uma das maiores lojas da cidade Pra aproveitar as várias promoções Até porque pobre ama Black Friday E eu tenho um trauma de infância da Black Friday, quando eu tinha 12 anos Eu quase fui morto por uma moça que pegou uma TV de 55 polegadas E saiu correndo, não olhando pra frente Só pra passar no caixa antes que o tempo acabasse E assim, ela me bateu com aquela TV Até hoje eu lembro que eu voei longe E eu tenho gatilho quando eu vejo uma TV de 55 polegadas Então assim, moça, você me traumatizou Eu nunca vou esquecer dessa Black Friday traumática Depois disso, nunca mais fui numa Black Friday De tanto medo que eu passei nesse dia Mas aqui no filme as coisas são um pouquinho mais sangrentas Porque basicamente a Black Friday apresentada aqui sai do controle Já que a Jessica, que é a filha do dono da maior loja da cidade Deixa os amigos entrarem um pouco mais cedo pra pegar algumas coisas E a multidão que tá do lado de fora fica furiosa Hilariamente, todos invadem a loja Só que assim, né, um desses jovens também irritou a multidão de fora E essa multidão queria desconto Eu entendo super a multidão que queria desconto Porque eu amo um desconto Eu sou capricorniano Tudo que é mais barato é mais legal pra mim Só que assim, né, a multidão ensandecida querendo desconto Acaba tornando tudo ali um caos E tudo vira um banho de sangue Com direito a uma pessoa sendo pisoteada Com direito a um caco de vidro cortando o pescoço de uma pessoa Com direito a um carrinho arrancando um pedaço de cabelo de uma pessoa Do couro cabeludo Ai, que dor só de lembrar E ainda por cima, tinha o jovem gravando toda essa desgraça alheia E depois ele colocaria essa desgraça alheia na internet Pra viralizar com o trauma E com as mortes das pessoas que enfrentaram essa Black Friday imortal Então assim, é um caos completo o início desse filme Mas essa cena inicial é uma loucura muito boa Que já deixa muito claro algumas coisas Primeiro, que esse filme obviamente vai ser um slasher Todo mundo sabe disso antes mesmo de assistir Segundo, que ele vai ter uma veia cômica Não é só um filme de terror sem graça Na verdade, ele tem muitos momentos que vão te fazer rir E isso foi uma surpresa pra mim, eu não esperava Só que é um tom cômico que sabe se nivelar bem com o tom de terror Então tudo fica na medida certa Até porque o tom cômico do filme traz mais uma paródia Pra mensagem que ele quer apresentar sobre as pessoas se tornarem animais Quando elas querem desconto Ou como as pessoas também não tem compaixão pelo próximo E coloca um vídeo de um caos que aconteceu numa loja na internet pra viralizar Ou tira sarro das mortes que aconteceram Então assim, tudo nesse filme, além de ser interessante, de ser um slasher Super clichêzão que a gente gosta Ainda assim tem uma mensagem por trás Então eu gostei que o roteirista conseguiu intercalar muito bem o terror com a comédia Com a mensagem E eis que então a gente pula um ano pra depois de todo esse caos Que acabou naquela tragédia violenta Que aliás foi considerada acidente Até porque todas as filmagens de segurança desapareceram misteriosamente E todos os processos contra a loja ali foram arquivados Então as vítimas nunca receberam justiça por tudo que rolou ali dentro Mas essa injustiça não vai sair de graça Já que um psicopata mascarado se veste do antigo governador da cidade O John Carver E parte em busca ali de vingança contra a Jessica, o pai dela, o Thomas E todos que ele considera responsáveis pelos crimes anteriores Como os amigos da Jessica, a esposa do Thomas Enfim Muita gente vai morrer aí durante o filme Quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo E uma coisa que eu adorei aqui É que todos os personagens estão problemáticos Então não é aquele filme sobre falso moralismo Onde os protagonistas são todos anjinhos, bonzinhos E você fica Ai meu Deus, não mata ele porque ele é muito bonzinho Não Tem horas que você na verdade tá torcendo Passa assim não matar um jovem ali Porque ele é um cuzão E ele é um cara chato E você quer que ele morra E você até compreende as motivações do assassino em um ponto do filme Então é um filme que coloca a bússola moral do próprio espectador em xeque E essa dualidade dos personagens deixa algumas mortes prazerosas de serem vistas Assim como também deixa outras mortes um pouco dolorosas e tristes Porque você sabe que nem todos os personagens mereciam morrer E a gente também sabe que o assassino exagerou na vingança dele né Porque não precisava decapitar alguém Ou tornar ali uma cama elástica em algo mortal e doloroso Enfim, diversas outras coisas né O assassino foi um pouco longe demais das mortes Mas foram mortes muito criativas Então parabéns pela criatividade do assassino E assim, eu não vou mentir A gente ama ver mortes bem elaboradas E o filme traz isso E o melhor de tudo é que os personagens não são burros Na verdade, eles conseguem ser mais inteligentes do que personagens normais de filme slasher Eles podem ser chatos Sim, tem alguns personagens aqui que são muito chatos Outros são pouco sonsos Mas no final das contas, eles não são burros Que é uma coisa que eu sempre me irrito em alguns filmes nesse estilo Mas aqui, ele foge muito disso O Eli Roach é um cara que sabe que personagens burros não funcionam com o público E ele faz os personagens aqui se tornarem inteligentes Mesmo se eles morrem no final das contas A propósito, tem uma cena muito boa aqui Que é a cena que a moça tá sendo preparada como um peru Que é maravilhosa essa cena Gente, tem uma cena de perseguição Ela é enfiada dentro de um forno O forno acaba ligando Ela começa a ser assada E ela corre E ela se esquiva E ela tenta se esconder É tudo muito legal Tudo muito bem feito O nível de tensão te deixa meio que fixado na cena Você fica ali conectado com o que você tá vendo Essa sequência é sinceramente uma das mais perfeitas do filme pra mim E eu até perguntei pro Eli um pouco Sobre qual a sequência que ele mais gosta do filme E assim, qual foi a mais difícil de ser filmado Hi Eli, um, I'm a huge fan of your movies Thank you Of your horror movies Slasher gore Oh my gosh Okay, uh, first of all I need to ask What's your favorite blood scene in Thanksgiving? That scene you look in Oh my gosh, that's my favorite Oh, it's hard It's like picking your favorite child Yeah You know, there's There are certain ones that are not as much blood Like the corn in the ears Yeah And then there are other ones where there's a lot of blood spraying I like to spray a lot of blood But you can't do that every gag You gotta switch them up You know, kill to kill to kill They can't just do the same thing over and over Um, but there, uh That corn in the ears I'm really proud of Because it was so stupid It was just a reverse shot Oh Where you just, like You know, I said, how am I gonna really jam it? I said, well, if I do it like that, then reverse it does that But the actor has to act it in reverse Because it's just like, ah So you just go, ah, action And so then you do it And everyone's looking at me going Is this gonna work? This isn't working Because you try two, three, four, five takes I'm like, no, we'll get it, we'll get it And then you get it and everyone jumps It's the hard scene to shoot That scene Well, it's hard because you're so close And I want to see the smiley face and the corn And the focus is soft And I'm, you know, I'm just there adjusting the corn And you have to time the acting And pulling away And playing it in reverse So, all of the kill scenes I like to do practical So, they're tricky because sometimes the tube jams The blood doesn't spray, doesn't spray correctly So, it's a lot It's scary for me filming a kill scene But it's exciting too when you get it E agora falando sobre o elenco A Nell Verlach, quem tem a preta Jéssica, a nossa protagonista Ela é uma final girl muito carismática e simpática Que você quer que ela saia viva de toda essa situação E você consegue torcer muito por ela Então é uma protagonista que funciona bem pro seu propósito Já o Patrick Dempsey interpreta o xerife da cidade, o Eric Newlon E você sente que o personagem dele complementa bem a história do filme E ele tá voltando pra esse gênero de terror 23 anos depois Porque o último filme desse gênero dele foi Pânico 3 Então faz muito tempo E você sente que ele tá muito confortável interpretando o papel de xerife Então o filme traz uma vibe legal, sabe? Até a Addison Rae é uma fofura, mesmo aparecendo pouco E também o Miley Moyhan é um querido que é muito competente interpretando ali O Ryan, né? Que é o peguetezinho da Jazz Então todos aqui no elenco são ótimos E eu até questionei o Eli sobre a escalação dos atores O que ele achou dos personagens Eu realmente gostei da escalação e eu esperava muito em uma sequela Mas nesse primeiro filme, eu acho que todos os personagens são uníquos Como você construiu esses personagens para todos os personagens? Bom, isso é o tempo, é a escritação Você sabe, eu não gosto de filmes onde eu acho que há escrita de escrita O que os escritoras não conseguem entender Ou que eles são apenas... Têm muitos personagens Você não sabe a diferença entre os personagens Então, às vezes, as coisas ficam cortadas, mas nós tentamos... Você sabe, é o que faz a escritação de escritação É que os personagens são tão ótimos E aí, então, é o que faz a escritação de escritação Para os personagens, como Milo Manheim E Addison Rae E Nel Verlach E Tomazzo E eles eram realmente fantásticos, os young actors Mas, você sabe, Jeff Randell, que escreveu a escritação E nós realmente passamos muito tempo com os personagens McCarty Você quer que todos os personagens Você quer que todos eles comeem, mesmo se for a short amount de tempo Para as pessoas que lembram eles Obrigada 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 Can we take a foto? We can take a picture E outro destaque do filme fica para a trilha sonora Que consegue capturar aquela essência boa De um slasher gostoso Que você sabe que você vai ficar ali Meio que tenso em algumas cenas Você vai ficar chocado em outras cenas Assim como a fotografia um pouco mais gélida, sabe Traz aquela energia legal De filmes de fim de ano, né Como, por exemplo, Natal Sangrento Uma coisa que a gente não vê muito em slashers atualmente Esse filme conseguiu trazer muito bem E para concluir, Feriado Sangrento tem Mortes Inteligentes Tem um humor ácido delicioso E o roteiro é clichê Mas ao mesmo tempo consegue confundir a gente O assassino é muito óbvio Isso eu não posso mentir Mas ele é tão óbvio Que tem uma hora que você fala Não, ele não vai ser tão óbvio Porque eu tô imaginando que é esse personagem Então acaba que provavelmente você vai começar a desconfiar de outra pessoa durante o filme Só que chega no final é a pessoa que talvez você tava desconfiando no começo Por ser muito óbvio E eu quero falar um pouco mais sobre isso lá no vídeo com spoilers Mas sinceramente a revelação do assassino nem é o grande ponto desse filme Eu acho que o grande ponto aqui É o desenrolar da história E também as mortes que acontecem aí do começo ao fim Tem morte que não acaba mais e é maravilhoso Eu simplesmente aproveitei a jornada Eu simplesmente aproveitei a viagem maluca que é esse filme Curti bastante o que eu vi Fiquei muito satisfeito Enfiliado Sangrento já se tornar aquele clássico que eu vou assistir todo fim de ano Pode ter certeza que quando sair pra digital Vou dar play novamente Porque eu quero ver novamente E é isso Me contem aí o que vocês acharam do filme que eu quero muito saber Coloca lá nos comentários Clica no like que é muito importante Depois confirma o vídeo com spoilers Porque lá eu vou falar um pouco mais sobre o final Sobre as mortes Então tem bastante coisa Tem até a segunda parte da entrevista Espero que vocês também tenham gostado das perguntas que eu fiz pro Eli Eu tinha pouco tempo Então tinha que ser muito rápido E eu só queria agradecer de Nova Sony pela oportunidade da entrevista E agradecer a vocês que sempre consomem meus vídeos Porque sem vocês eu não estaria aqui Então muito obrigado a vocês E se assistiram até esse final do vídeo Coloca um peruzinho de Natal lá nos comentários Ou uma taquinha Pra eu saber que você veio até esse ponto Gente, obrigado por assistirem Grande beijo Clica no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau